Olá, pessoal! Estou passando para avisar que vem aí o grande Dia das Mães Casas Potiguar. São super promoções nos produtos e marcas que a gente mais ama, com aquele precinho e parcelamento que só a Casas Potiguar tem. Falta pouco, você não perde por esperar. Fique de olho nas nossas redes sociais e saiba primeiro, aproveite para concorrer a um carro zero quilômetro. Não perca! Dia das Mães de Impressionar é nas Casas Potiguar. Mães de Impressionar é nas Casas Potiguar.